Bom dia meus amigos, bom dia a todos, vamos aí agora começar a nossa transmissão, vamos falar um pouquinho sobre noropétalos, é uma planta maravilhosa, muito exótica, originada, ela é de origem asiática, e é uma planta muito bonita, nós vamos fazer uma pavadazinha nela, vamos fazer uma manutenção, começar a limpar aqui um pouquinho as ervas, e vamos lá, quem não sabe essa planta é originada da Ásia, também da China e do Japão, é um arbusto da família das amameles, é uma planta bem interessante, muito bonita. Música É uma planta que nós temos ela já há uns 15 anos, eu tenho ela como planta mãe, através dela se propaga muito bem por estacas, por alporque, por alporque... Música 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 Pergunta do Ed Bonsai, qual é a propagação da espécie, ou sementes? Não, não, ela não se propaga muito bem por semente, até mesmo que é difícil capturar a semente dela, a semente dela é muito pequenininha, se dá nesse casuluzinho aqui, mas a maneira mais fácil de se propagar ela, seria por estaquia, uma ponta de galhos assim como essa, mesmo procedimento, se corta e se deixa 4 pares de folhas, se ele tira 2, se elimina a metade das folhas, e assim se faz a estaquia, o melhor método de propagação dessas coisas. Também aceita muito bem a alporquinha, e os enxertos de galho. Música 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 O que é isso? É uma planta pessoal, é uma variedade que aceita muito bem as podas, descolha, responde muito bem. Essa floração dela que nós vemos aqui, essa floração se dá geralmente na primavera e outono. Existem outras variedades, como eu disse, são loropétalos, é da loropétalos chineses, é da família das amameles japônicas. E uma árvore muito bonita, também muito utilizada em paisagismo, na Ásia e no Oriente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas das filhas dessa árvore, assim se pode dizer. Eu costumo dizer de filhas, porque eu tenho elas quase como filhas, reproduzindo e tudo. Esse é um bonsai, é um pré-mossai que eu tenho ele há 15 anos, mais ou menos, há 15 anos. Pode ver, sempre em vaso, nunca teve um chão aqui, e logo até alguns, algumas estaquinhas que vocês pegam muito bem, e são bem mais avançados. Então esse aqui, olha, para vocês verem, não está florido, mas essa é uma estaquinha, já vou mostrar para vocês. E aí, beleza, essa é uma das filhotes que é delas. A floração, em alguns dias se vai passar a floração, e nós vamos dar uma corda muito severa nela, só para fazer uma restruturação de botas, de bralhos. Tem uma pergunta aqui do Serleca, que ele disse que entrou agora, e ele quer saber qual que é a variedade. Olha, o Sérgio Lekas, se eu não me engano, de Belo Horizonte, tudo bem, Sérgio? Sérgio, olha, esse é um loropétalos, loropétalos chinenses, eu havia dito agora há pouco, ele é da família, ele é da família das amameles, ele é de origem asiática, da Ásia, China, Japão, se adapta muito bem ao nosso clima, tem essa folha já com a coloração mais avermelhada, dessa flor linda, e é uma árvore muito explorada, fora do Brasil, e agora, há alguns anos, agora já estão introduzidas no Brasil, e eu acredito que é uma árvore muito bonita, e exótica, não? Uma floração muito exótica, uma floração muito bacana, é um arbusto, ela, na natureza, é um arbusto, ela vai crescer no máximo até os 4 metros, se propaga muito bem por estaca, É, o cabeleiro está perguntando qual substrato você usa? Bom dia, cabeleireira, tudo bem? Olha aí, eu, para a regra geral, aqui, eu tenho um arbusto com os 90, 85 a 90% de caqueira, caqueira, triturada, e 10 a 15% do substrato, o substrato vai recolhido, ver recolhido, triturada, 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 e em alguns casos, eu planto até 100% de caqueira, mas eu utilizo esses 20, 15 a 20% de substrato, para nos ajudar um pouquinho, com a manutenção, com a manutenção dela, aqui está, vocês viram? A caqueira, cerâmica triturada, né, tijolo, tem a triturada, e tem elas de várias galometrias, essa aqui é o tamanho número 1, tem o número 0, que é menorzinho, e a 2, que é maior, eu, geralmente, gosto muito de usar o número 0, é a metade do tamanho dessa, já tem uns 2, 3 milímetros, a granometria da caqueira, entendeu? E vai muito bem, geralmente, essas mais grosas, com o vaso um pouco maior, eu costumo colocar essa caqueira, com a granometria já de 1, 2 milímetros maiores, eu já ponho ela por baixo do vaso, comprimir a camada com ela, e o restante, geralmente, eu planto com a caqueira, o restante dela com a caqueira 0, um pouco menor do que essa aqui, ok? É, o Rafa Bonsai também disse que ela se adaptou muito bem no Nordeste, lá no Recife e tal. Rafa, muito bem, é, é uma árvore, é um arbusto bem rústico, ele é de clima temperado, sub-tropical, mas no clima tropical, eu tenho experiência que ele está desenvolvendo bem. Ele também disse que lá eles cultivam ela 70% no substrato e 30% de cupim triturada, e vai muito bem também o que ele disse. Vai bem, vai bem, vai bem também. A questão do substrato utilizado para a planta, isso é muito pessoal, às vezes as pessoas perguntam qual que é o melhor substrato para a planta. O melhor substrato para qualquer planta, para qualquer bonsai, claro, qualquer substrato é aquele que você encontra mais em conta, mais fácil na sua região, e você vai adaptando. Desde que seja um substrato, o solo seja bem aerado, que tenha uma drenagem muito boa, que não se compacte muito rápido, o solo é ótimo para ela, entendeu? E é isso, e como disse, aí no Nordeste usa 70% de substrato, é uma planta que gosta muito de matéria orgânica, o solo rico, de matéria orgânica, desde que tenha uma boa drenagem. Ok? Ok? Tchau, tchau. O Joel Fernandes também está perguntando qual adubo que você utiliza na planta, que ela está bem bonita. Joel, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu costumo, eu uso, utilizo o osmocote. Eu tenho utilizado osmocote em primavera e verão. Costumo usar osmocote, esses seis meses. São três meses de primavera e três meses de verão, eu uso osmocote. Já no outono, agora nós já estamos no outono, eu já gosto de entrar com a matéria orgânica, a farinha de osso, a torta de mamona, para aumentar um pouco a ceserva, que é um período que a árvore não vai desenvolver tanto, porque começa no outono, então ela entra em semidormência. Não chega a entrar numa dormência 100% aqui na minha região, por causa do clima. É importante lembrar, é uma árvore de folha perene, ou seja, ela não perde as folhas de inverno. Aceita muito bem a desfolha. E é isso, o ato dos bairros. Aceita muito bem a desfolha. e é isso, o ato dos bairros. O Ronan disse que você tá avisando de adulto Você não tá muito bem, não Ronan Obrigado, obrigado, obrigado Na quarentena aqui, não tá fácil, não Um abraço aí pra você, Ronan Um abraço aí pra turma Pra pessoal de Goiânia Pra Associação de Goiânia Um abração pra todos aí Obrigado aí, nos acompanhar O Ronan 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 É, o Rafa Bonsai está dizendo que ele usa 70% lá, que ele disse, e 30% da... Só que ele disse que lá como é muito sol, eles costumam regar mais de uma vez. Isso, vamos falar, isso depende muito do cultivo, depende da exposição da planta, depende da sua região. Eu, às vezes, eu já tenho notado que geralmente eu costumo regar uma vez ao dia, sempre pela tarde, algumas plantas, às vezes, por volta de duas, três horas, já começam a ruxar, a pedir água, dependendo do dia. Aí, às vezes, o que eu faço é antecipar um pouquinho a regação, ok? Mas isso vai bem, sim, em algumas regiões, como no Nordeste, faz muito calor, sim, uma, duas vezes ao dia, tá bem. Mas sempre com muito cuidado, para que o solo não fique muito encharcado, entendeu? Porque ainda vamos ter um problema de fitócola, de fundo, que pode ser muito ruim para a planta. Agora começa a fazer uma limpeza interna, de alguns galhinhos secos, vamos definir alguns galhos. Vamos definir alguns galhos, pessoal, quando vê o galho, muito simples o galho seco no interior da rama. Isso pode nos confundir muito se o galho está seco ou não. Então, com esse detalhe, nós vamos com a mão, nós pegamos o galho, com um leve movimento com os dedos, nós vamos saber se ele está vivo ou morto. Porque com esse leve movimento, se ele estiver seco, ele vai quebrar e tudo. E se ele não quebrar, se ele estiver seco. Ainda que o galho está verde, ainda tem possibilidade de rebrotar e correr seco. Ainda que o galho está verde, ainda tem possibilidade de rebrotar e correr seco. Ainda que o galho está verde, ainda tem possibilidade de rebrotar e correr seco. Ainda que o galho está verde, ainda tem possibilidade de rebrotar e correr seco. O Paco pergunta tem as ramas muito finas, não é necessário poder ter abono no outono? Olá Paco, Paco Casas, olá hombre, que tal? Sim, sim, é a hora, estamos aqui em Brasil, em Brasil a hora é outono, sim, é o momento de se ramificar e fazer uma boa adubação com orgânico Mas não são tão finitas, eu Paco são algumas ramitas, não a desenvolvi, mas já são ramitas vieiras, de muitos anos e é pelo cultivo sempre em vaso, acredito eu que não se há tirado tanto Olha, este árvore eu tenho 15 anos, olha este, este é um loropétalo, olha este, este é o filho deste Olha este, veja, vou fazer um, olha este Olha este, tudo é? Este todavia, as ramitas deste também são muito finitas, na rama, vamos deixar que tire alguns anos e mais Está muito bem, pero aqui há umas ramitas finitas que vamos deixar que tirem por alguns anos. Esse é um árvore, tirou ele, um ano sacado aí, então começou a ser um ano, quase nove meses, e nesses nove meses a brotar dessas ramitas já temos algumas torno, algumas seleções de ramas, então vamos deixar o que tirar. Em breve iremos a ser outra seleção de ramitas, empiezar a alabrá e a serua árvore, ok? Me pergunta se é raiz desnuda, Raiz desnuda, o Paco pergunta. Sim, 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 Paco, há nove meses lhe sacado a raiz desnuda, se entra em minha página, em bonsai faria.com, acho que tenho as fotos dele sem nenhuma ramita, ok? Valeu? Tchau. 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 um confinamento também e vós outros como estáis aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL